Senhor presidente, só para discordar em parte do discurso do vereador Carlinhos, realmente, vereador Carlinhos, vereador não faz asfalto, vereador não ilumina, vereador não faz obra, quem faz obra é o prefeito. Mas nós temos um expediente aqui nessa casa que chama-se indicação. E a casa sempre usa indicações, a casa aprova as indicações, as indicações chegam ao executivo e o executivo atende ou não dentro da possibilidade política ou dentro da possibilidade financeira. Vossa Excelência pediu um semáforo, Vossa Excelência, eu, doutor Jaime, pedi um semáforo na marcilurgia, a vereadora Edna Flor também pediu semáforo, marcilurgia com a rua, qual que é o nome lá? Emília Santos, que acontecia o acidente. Quando eu era secretário de governo, nós estávamos na minha semáforo, Vossa Excelência fez indicação, postou no Facebook que Vossa Excelência conseguiu e panfletou a região lá, sim, indicação, isso, indicação, colocou lá. Então, as pessoas, quando leu a sua indicação, ficou assim, olha o vereador Carlinhos que colocou o semáforo. Então, foi você, foi uma atuação política sua que o semáforo foi colocado lá. Quando a gente pede asfalto, a gente não faz asfalto mesmo, e o prefeito vai lá e faz, teve atuação do vereador, sim, para que aquele asfalto acontecesse. Então, vereador, vereador não faz asfalto, mas ele indica ao prefeito, solicita o prefeito, o prefeito atende ou não. Mas, quando o prefeito atende, aquela autoria, foi um pedido indicado pelo vereador, fica como uma luta do vereador. Como nós temos todos os vereadores aqui que trabalham em cima disso. É o meu jeito de trabalhar, é o jeito do doutor Jair, é o meu jeito do vereador Batata, eu acredito, do vereador Claudino, do Papinha. Muitos vereadores trabalham dessa maneira. Obrigada, senhor presidente. Doutor Nava, concedo a vossa excelência depois, porque usou o nome dele, por favor. Vereador Carlinho, com a palavra. Professor Claudio, vossa excelência, eu disse, eu tenho pleno conhecimento sobre a indicação. Inclusive, nós temos mais de duas mil indicações, isso é o documento oficial da casa, que nós podemos aí estar protocolando e chegando até o gabinete, e assim, direcionado aos órgãos competentes para que está sendo realizado aí, aquilo que a população realmente está reivindicando, e que é o papel nosso, com certeza. Eu disse também que a população, que existe sim, pessoas, vereadores, que a população sempre fala, que disse que vai asfaltar. Isso é fato. Não estou dizendo que não é. O papel oficial é a indicação. Sabemos disso corretamente, perfeitamente e sem sombra de dúvida. Mas essa confusão, o vereador Arlindo esteve aqui na casa, eu até falei, esteve na tribuna aqui, orientando, dizendo que a confusão que é feita na cabeça da população com essas competências, e justamente é quando a fala chega para que, por algum motivo ou outro, por um efeito político, ou um efeito de agariar votos, ou de uma forma dessa... Isso é normal, viu? Para as pessoas que fazem uso. Mas eu costumo sempre estar falando que o vereador não asfalta, não ilumina, e realmente existe esse documento. Perfeitamente. Só para ressaltar essa sua fala, que a indicação é o nosso documento oficial para que chegue até o prefeito, e ele destina os órgãos competentes para estar executando aí assim, desde que ele aceite que aquele vereador possa estar atendendo o pedido daquele vereador em benefício da população, que é o nosso papel aqui também. Entendi sua fala. Obrigado. Doutor Nava, com a palavra. Sr. Presidente, só para complementar a respeito deste expediente valioso que tem o vereador, de como ele não tem o poder de executar, ele pode indicar. Ele tem quatro anos para fazer isso. E ele pode, inclusive, pegar a indicação dele no período de campanha eleitoral, no período, visitar o seu eleitor, o beneficiado, e mostrar para ele, olha, isso aqui fui eu que indiquei a você, eu que indiquei ao bairro. porém, o que é censurável é, no dia da eleição, pegar um calhamaço de indicações, botar debaixo do braço, ou colocar no porta-mala de um carro, adesivado, e sair atrás da pessoa com um envelope dizendo assim, é para tal grupo, para tal pessoa, isso é crime eleitoral. Isso é crime eleitoral. Então, isso não pode acontecer. O vereador não pode usar esse instrumento para o dia da eleição. O vereador tem que aprender que no dia da eleição, segundo a lei, a campanha é silenciosa. Não é momento de você chegar no eleitor, no eleitor, ludibriar a intenção do eleitor. Dizer, fui eu que fiz isso, agora eu quero ter o voto. Isso é crime de um a seis meses de punição. Além, além de, com base em outra lei que não é eleitoral, isso é crime de abuso de poder. Isso não pode ser censurável. Então, isso a gente fica indignado. Eu fico indignado. com esse tipo de coisa. A gente aqui respeita, não estou aqui, pelo amor de Deus, indicando o nome de ninguém mesmo, porque eu sou ético. Mas isso é censurável. Isso não pode acontecer. Jamais. Tanto é que os juízes com os quais falei estão indignados com algumas coisas que aconteceram nas eleições em Araçatuba. Pena que disseram que não conseguiram pegar um ou outro. parece que uma ou outra foi constatado. Então, essas coisas que nós precisamos, só recebemos, o presidente. Essas coisas que a gente tem que evitar. A gente tem que ajudar o processo, a transparência do processo eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Pode ser ou não? Não, eu quero deixar aqui, doutor Nave, eu sei do que a vossa excelência está falando, não foi com a minha pessoa isso. Até porque, sim, até porque, doutor Nave, eu acho isso aí mesmo uma excrescência, principalmente, indicação que foi feita na véspera da eleição. Eu acho isso uma excrescência, indicação que foi feita aqui, na véspera da eleição, e o vereador se entregando. Isso aí, eu acho que é um crime mesmo. Todas as minhas indicações publicadas no meu material estavam com datas bem anteriores e eu não fiz isso. Porque, como vossa excelência, eu sei que não citou nomes aqui, e eu que abordei o assunto, eu quero dizer a vossa excelência que eu fiz meu material de campanha, minha revista e meus panfletos, estavam lá as indicações, mas foi bem anteriores à data das eleições que nós participamos. Obrigado, senhor presidente.